Se tem uma coisa que você, inscrito deste canal, sabe muito bem é que o seu país é incrível, que o seu povo, apesar de todas as adversidades, é um povo incrível. Você, inscrito deste canal, sabe melhor do que ninguém que o Brasil possui cientistas e engenheiros incríveis, tão bons quanto quaisquer outros espalhados pelo mundo, ainda mais se tratando da tecnologia aeroespacial. O Brasil é referência em tecnologias aeroespaciais, tanto que o nosso país está desenvolvendo, por exemplo, a tecnologia hipersônica brasileira, uma das mais rápidas e letais do planeta. Neste vídeo, irei falar sobre um passo muito importante que o Brasil está prestes a dar rumo à sua soberania no espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Nesta sexta-feira, dia 12 de maio de 2022, irá ocorrer a assinatura do Protocolo de Intenção entre a Prefeitura de Taubaté, cidade do interior paulista localizada no Vale do Paraíba, e a Vaya Space Brasil, uma filial da empresa norte-americana Vaya Space. O objetivo desse protocolo de intenção é a concessão de uma área pública da cidade paulista para a construção de uma indústria que desenvolverá projetos de foguetes e satélites, além de criar uma linha de montagem e uma rede de capacitação de profissionais da área. E isso é um grande passo para o Programa Espacial Brasileiro. O projeto prevê a criação de centenas de empregos nos próximos dois anos, que irão atuar em uma fábrica de aproximadamente 10 mil metros quadrados. O Brasil é muito cobiçado também no setor aeroespacial, pois possui uma das melhores condições no mundo para o lançamento de foguetes, tanto em condições climáticas quanto geográficas. O projeto da Vaya Space Brasil prevê os lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara. O protocolo de intenção será assinado hoje, às 16h, no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. O evento ainda contará com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Essa não será a primeira parceria com a empresa norte-americana Vaya Space. Em 2021, a Avebras e a Vaya Space Brasil assinaram um memorando de entendimentos em busca do desenvolvimento de parcerias comerciais e tecnológicas. E, para muitos especialistas do ramo, isso marcou uma nova era espacial do Brasil. Em 2021, a empresa norte-americana cogitava abrir sua filial na cidade paulista de São José dos Campos, onde está localizado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Na ocasião, o presidente da Vaya Space, Roberto Fabián, declarou que o fato de São José dos Campos ser referência no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial e contar com um robusto cluster de empresas e instituições ligadas ao setor, a cidade é muito interessante. A Vaya Space é uma empresa norte-americana híbrida de propulsão de foguetes e satélites, que aproveita os avanços na fabricação de aditivos para redefinir o custo, o desempenho e a segurança do acesso ao espaço. Ainda, de acordo com o site Defesa Aérea e Naval, a Vaya Space possui um ciclo de construção, integração e lançamento de menos de 30 dias, sendo capaz de lançar cargas maiores que mil quilos na órbita terrestre baixa e cargas maiores que 600 quilos na órbita síncrona do Sol. Galera linda do meu coração, por hoje é só, mas nos vemos muito em breve, se Deus quiser, aqui no canal vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus. E aí